Boa tarde, tudo bom, Eliane? Você é direito? Você reclama o seu sapato? Pode ser uma saceta? Não, sim, já se toca assim, hein? Parabéns a você Nesta data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Hoje é dia de festa Cantam as nossas almas Para a menina Eliane Umas alvas de palma Tenha tudo de bom Que a vida contém Tenha muita saúde E os amigos Também Parabéns Parabéns E toda felicidade do mundo Agora eu queria para o Flávio Se você viu quem é que mandamos para trazer esse pequeno mimo E quem é que mandamos para trazer esse pequeno mimo? E quem é que mandamos para trazer esse pequeno mimo? E o que é que mandamos para trazer esse pequeno mimo? E quem é que mandamos para trazer esse pequeno mimo? Não só te chatear com você, mas mesmo assim, vou pôr em conta comigo sempre. Deus te abençoe e te dou o juiz na boca da cabeça que muito que você fica com alguém tchau, tchau, tchau abençoado, que eu falo que é por mal que não se chatear com você, mas totalmente ao contrário. Tchau, eu creio tchau e fica direito. Também, você tem de boa vó, oi, 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 parabéns, tchau felicidades, beijos de boa vó, que tomou super tchau, minha neta, que quando nasce, não faz questão de se lá para receber, e hoje lá se vão 17 anos, parabéns, meus juízos, e fica feliz, não tomou tchau, 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 tchau saudade de boa. A vó, tem alguma coisa de flash? A ele? É um coisa de flash? Não, 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 senão meus salários, gostam que vocês me sofrem? Não, 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 não. Obrigado.